Bom, foi um bom jogo. A equipe se portou muito bem dentro da estratégia que a gente traçou de dar a bola para o adversário, de procurar quando tiver a aposta da bola ser rápido, trocar passes e conseguir achar os espaços defensivos que o adversário proporciona. E essa estratégia não funcionou, principalmente no primeiro tempo. Nós conseguimos fazer um gol, tivemos uma penalidade desperdiçada, tivemos outras boas oportunidades também para estar aumentando o placar. Infelizmente não conseguimos concretizar. E o esporte jogou do estilo do esporte jogar, um time que quando tem a bola tem dificuldade na criação, joga muito com imposição física, principalmente pelo lado direito, com o Patrick, e hoje com o Everton no primeiro tempo. E a gente conseguiu neutralizar bem isso, os cruzamentos que eles tiveram. A nossa defesa se portou muito bem para cortar esses cruzamentos. No segundo tempo tivemos um jogador expulso logo no início e isso equilibrou muitas ações. O esporte veio para cima, a gente ficou mais retraído, mas mesmo assim sofrendo muito pouco, somente em bolas levantadas dentro da grande área, em situações de chute de média e longa distância. E a gente poderia até, se tivesse talvez encaixado um contra-ataque, uma melhor definição da jogada, ter feito um placar até melhor. Mas a vitória é importantíssima contra um grande adversário. É um jogo grande, um jogo difícil, os atletas todos de parabéns pela entrega, pela maratona que a gente vem vivendo. Algumas pessoas acham que isso é desculpa, mas é uma realidade para quem enfrenta o futebol. Acho que aqui nunca faltou trabalho, aqui nunca faltou empenho, a demonstração tem sido isso, tem sido essa. Dentro de campo os jogadores se lutando, se matando ali no aspecto físico, para tentar o mais rápido possível, nós crescemos e evoluímos no aspecto coletivo. E hoje apresentamos uma melhora boa, que nos trouxe essa primeira vitória dentro da competição. E esperamos continuar crescendo, continuar trabalhando, mesmo sem muito tempo para treinamento, mas é continuar trabalhando, firme e forte, confiando no nosso elenco, no nosso potencial. Acreditamos que esse elenco tem muito ainda a apresentar e a gente sabe que pode crescer muito ainda. O que achou da atuação do árbitro da partilha de hoje, foram muitos cartões amarelos, 7 para o equipe do Confiança, e o cartão vermelho, em cima do Marcelinho. E além de receber sua opinião sobre o árbitro, também sobre o jogo da equipe do Confiança, essa vitória de 1 a 0, a primeira vitória na Copa do Nordeste de 2021. É, eu acho que o árbitro em alguns momentos errou, mas errou para ambos os lados. É o que eu posso dizer da apresentação dele, né? Acho que ele tentou acertar em outros lances. É difícil você fazer uma avaliação de arbitragem, né, no calor da partida. Eu acho que o mais importante é a gente ter um entendimento do que a gente apresentou. A gente apresentou um bom jogo, é um jogo consistente. A gente já começa a enxergar coisas positivas na equipe, já é o segundo jogo sem tomar gols, né, contra um adversário hoje de peso, de tradição, de nível. E a gente veio aqui, nos intimidou, jogou, montou uma boa estratégia, teve a determinação que precisava para estar buscando resultado. Fez uma bela partida contra um grande adversário, e a gente tem que valorizar o empenho dos jogadores, dos atletas, que está sendo muito importante isso nessa caminhada que a gente está tendo, uma caminhada cansativa. Agora a gente já entra dentro do ônibus novamente para chegar em Aracaju, já no início da manhã de amanhã, para pegar novamente uma outra pedreira que é a equipe do Vitória jogando dentro de casa. Então é procurar agora descansar, procurar recuperar os atletas, avaliar as condições físicas para enfrentar o Vitória da melhor forma. Boa noite, Daniel Paulista, Fábio Teles, da TV Atalaia. Além dos três pontos, o que essa vitória significa nesse momento que vem passando o Confiança? Obrigado. Eu acho que é uma vitória importante que mostra que a equipe está num caminho de evolução. Algumas pessoas acham que às vezes é se falar em planejamento, em tempo de trabalho, em condições de trabalho, acham que isso não influencia no dia a dia. E só quem está na prática, no dia a dia do Confiança, sabe a dificuldade que está sendo para nós, é para todo o clube, todo mundo que tem trabalhado incansavelmente para que haja uma melhora de todos os aspectos, em todos os setores, mas a gente sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia. Confiança está montando sua equipe, está montando seu elenco, ainda peças poderão chegar para estar encorpando ainda mais esse elenco, as lacunas existem dentro do próprio elenco, mas a equipe vem provando, vem mostrando dentro de campo o potencial que tem. Acho que essa vitória não aconteceu por acaso, ela aconteceu porque está havendo muito trabalho, muita dedicação de todos, e acho que todos estão de parabéns pelo grande resultado que foi conquistado hoje aqui. E frisar mais uma situação, que é a primeira vez que o Confiança vence o esporte, e isso acho que tem que ser bem comemorado, porque é uma vitória importante, mostra que o Confiança deixou de ser um time estadual. O Confiança hoje é uma equipe que já está sendo respeitada no Nordeste, principalmente, pelas boas atuações, principalmente desde 2019, o ano em que o Confiança definitivamente começou a crescer e mudou a chave de planejamento, de estrutura e de elenco da equipe. A gente sabe que o campeonato está muito equilibrado, a Copa do Nordeste sempre foi assim, são muitos empates, muitos jogos apertados, hoje mais uma vez tivemos aqui um a zero, eu acho que a vitória é extremamente importante para a gente poder crescer na competição, em termos de classificação, foi importante, porque nos colocou numa zona agora mais equilibrada, mais próxima das primeiras colocações, eu acho que ainda tem alguns jogos a serem executados, mas o importante é que a gente venceu na rodada. Procurar agora descansar, recuperar o elenco, os jogadores, para contra a vitória enfrentar um grande time novamente, que vem muito bem, jogadores rápidos, velozes, e a gente vai ter que fazer um empenho maior do que tivemos aqui para poder buscar mais um bom resultado. Bom dia, Daniel, é o Alisson Silveira, da equipe campeã da Rádio Cultura. Daniel, a gente percebeu que durante a partida você estava bastante elétrico na área técnica, jogando junto com o fígado, e após o término da partida, você ficou bastante com essa vitória de confiança. Eu queria saber se essa vitória tem um gosto a mais para você, tem um sabor especial por toda a história que você tem com o esporte, tanto como jogador, como treinador, e agora você conseguiu vencer o esporte dentro da área do refiro, e uma vitória muito importante para a sequência do Fim Para Dando Confiança. Abraço! Cara, eu acho que a minha história como jogador e como treinador do esporte, ela já está escrita, né? Eu sou uma pessoa que eu visto a camisa, nos projetos e nos trabalhos que eu tenho, feito e enfrentado, e aqui no Confiança não tem sido diferente. Desde que eu vim para cá em 2019, só quem está aqui dentro do Confiança sabe o trabalho que eu tenho exercido, juntamente com a diretoria, com todos os funcionários, para elevar o nível do Confiança, para que o Confiança possa ser a cada dia, a cada semana, a cada mês, melhor e maior. Eu acho que a gente tem contribuído muito nesse crescimento do clube. Então a gente joga junto com a equipe, a gente veste a camisa, a gente briga junto, a gente luta junto, a gente ganha junto, perde junto, porque derrotas vão acontecer, mas de uma maneira geral, o trabalho tem sido muito bom. O empenho tem sido muito bom e os resultados mostram isso, o tamanho que o Confiança está conseguindo atingir. Então assim, é continuar trabalhando, pés no chão, a dificuldade é imensa. Só quem vive o dia a dia do clube sabe as dificuldades que a gente enfrenta, mas que a cada dia a gente vem superando um obstáculo e crescendo a cada dia e isso nos deixa muito prazerosos, principalmente a gente vê a evolução de um elenco que está sendo montado, jogadores que estão chegando, estão se conhecendo e a perspectiva é sempre de melhora e crescimento. Obrigado. 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 Obrigado.